Muito boa tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira de muito calor na cidade do Rio de Janeiro. A máxima chega a 37 graus. E de acordo com o Sistema Alerta Rio, tem previsão de chuva, viu? Tempo instável na cidade, então, com previsão de pancadas de chuva isoladas e rápidas durante a tarde desta segunda-feira. A Prefeitura mantém 15 pontos de apoio na cidade para os moradores que foram atingidos pelas fortes chuvas, principalmente na zona norte do Rio de Janeiro. Você confere mais detalhes sobre isso e outras ações da Prefeitura no site do cor.rio. E se por acaso você vir na sua casa, no seu imóvel, algum tipo de dano na estrutura, infiltração, rachadura, procura a Defesa Civil. Solicita a vistoria no 1746, na Central de Atendimento 1746, ou ligando para o telefone 199, que é o telefone da Defesa Civil. A gente se vê. Uma boa semana!